A Polícia Rodoviária Federal inicia a Operação Rodovida, que vai reforçar a fiscalização neste período em que as estradas estão mais movimentadas, entre o Natal e o Carnaval. A Operação da APRF também passa agora a ser um programa nacional para a redução de mortes no trânsito. A Operação Rodovida foi criada em 2011 para reduzir os acidentes e as mortes nas estradas federais. Agora passa a ser parte do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito e deve ser seguida por todo o Sistema Nacional de Trânsito. Essa operação se eleva ao nível de programa e será estendido a todos os órgãos de trânsito do país. Não só nas rodovias federais, mas também nas rodovias estaduais, municipais e até mesmo nas vias urbanas, onde localidades que recebem turistas aí nesse período de verão. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, com a Operação Rodovida, o número de mortes nas estradas federais reduziu em cerca de 40% na última década. Em 2010, foram 8.700 óbitos. Em 2020, cerca de 5.200. A meta agora é fazer com que o número de mortes no trânsito caia pela metade em todo o país nos próximos 10 anos. Como ocorre todos os anos, a Operação Rodovida começa agora em dezembro e vai até março após o carnaval, período de maior fluxo nas estradas. As ações serão feitas simultaneamente em todos os estados brasileiros. Tanto sob aspecto educacional, com ações de conscientização através de campanhas, com policiais, com fiscalização dirigidas às condutas que mais contribuem para os acidentes. Com destaque para as ultrapassagens indevidas, a embriaguez ao volante e o uso de drogas proibidas. Além de campanhas educativas e fiscalização, os investimentos em engenharia também vão ajudar a reduzir acidentes, segundo o governo. A gente está falando então de rodovias que vão ganhar faixas adicionais, que vão ganhar trechos duplicados, que vão ganhar áreas de escapes. Isso está muito presente no nosso programa de concessões rodoviárias, que por sinal já é um grande sucesso. Olha o que vai acontecer, por exemplo, na rodovia Presidente Dutra. 15 bilhões de investimentos dos 625 quilômetros, nós teremos 590 quilômetros de faixas adicionais. No dia 22 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal vai formar 1.650 novos policiais para atuar em todo o país. Será a maior turma em 93 anos de história. Todos nós aqui já vimos um acidente na pista. A primeira presença que se faz é a de vocês. Isso é confortante no momento de dor muito grande. A gente pensa que nunca acontece e pode acontecer com a gente.